Agora vamos para um ping-pong com o nosso entrevistado. Um lanche. Posto Ipiranga. Uma passagem aérea. Posto Ipiranga. Um ingresso para cinema, com desconto. Uma gasolina que limpa o motor. Posto Ipiranga. É isso. Eu adorei entrevistar essa pessoa, inteligentíssima. Obrigada. Nada. Se vai perguntar, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você.